E aí, meus bidos Vingadores! Bom, galera, é o seguinte, hoje, dia 25 de abril, está fazendo um ano que saiu Vingadores Ultimato, um grande marco para o universo cinematográfico da Marvel e um dos maiores filmes de super-heróis pelas explosões e tudo de novo que ele trouxe para nós. Avengers! De qualquer forma, eu estou aqui para fazer um vídeo que eu queria ter feito na época que saiu o filme, mas como acabou dando um trabalhinho, acabou demorando para fazer certas coisas, eu ia deixar para lá. Inacreditável! Até que eu vi uma forma de soltar esse vídeo e eu quero comentar aqui sobre as referências e homenagens que Ultimato fez ao universo cinematográfico da Marvel. Referências e homenagens que, assim, aqueles que viram todos os filmes pegaram, ficaram felizes de rever, de ver, de arrepiar, entendeu? E se você assistir o vídeo todo e achar que faltou alguma coisa, você comenta. Então, vamos lá! Vamos começar aqui por algo já confirmado pelos produtores do filme, que é o fato de que quando os Vingadores juntaram as mãos ali para viajar no tempo, aquilo representava o reator Ark do Homem de Ferro no primeiro filme. Outra referência que foi muito forte para os fãs e até mesmo as pessoas que não gostaram do filme era de Ultron, foi o fato das alucinações do Homem de Ferro terem acontecido no final do filme, como o escudo do Capitão América quebrado e todos os seres espaciais ali do Thanos vindo do espaço para a Terra. Você poderia ter salvado nós. Uma parada que com certeza deixou muito feliz os fãs do Homem-Aranha de Tom Holland, como eu aqui, foi o fato de que ele acionou a morte súbita na batalha do final de Ultimato. Isso foi incrível, cara! Temos aqui duas palavras que eram inesperadas de ser ouvidas pelo Capitão América e que não só foi uma grande referência ao seu segundo filme, que é considerado um dos melhores filmes da Marvel, como também foi uma enorme referência aos quadrinhos. Estamos falando de... Outra grande referência a Capitão América Soldado Invernal foi simplesmente o Falcão chegando para a última batalha com a simples frase à esquerda. A famosa frase que o Capitão América falou para ele milhões de vezes numa corrida no começo de Soldado Invernal e que foi muito bem utilizada no Ultimato. Uma parada que eu gostaria de relacionar o Thanos agora é o fato de como ele se mantém digno, se mantém um vilão de respeito, não importa se ele ganhe ou se ele perca. Eu gostei muito de como ele sentou no final de Ultimato, super calmo ali, assim como ele sentou da mesma forma quando ele ganhou em Guerra Infinita. Um vilão do caramba! Uma parada que foi muito engraçada de se perceber em Ultimato foi o fato de que realmente os Asgardianos chamam os Guaxinins de Lebres. Isso a gente viu no Guerra Infinita com o Thor, chamando o Roxy de Lebre e a gente achou que era algo mais só do Thor. Aí chega no Ultimato e tem um monte de Asgardianos falando Pega a Lebre! Cara, foi muito engraçado. O rebre é correto e claramente o mais inteligente entre vocês. O rebre? Thor! Eu entendi! O rebre é o rebre! Outra parada que tem inúmeras interpretações, até algumas bem zoeiras, é o fato do Doutor Estranho ter feito assim para o Homem de Ferro. Referenciando a única probabilidade que havia para se ganhar de Thanos. Algo que ele já havia falado em Guerra Infinita e aí ele jogou no final dando a esperança para o Homem de Ferro. Não havia outra maneira. Estamos no final de guerra agora. Uma grande referência que já estava bem gasta de uma certa forma nos filmes da Marvel e que dessa forma foi utilizada de uma forma cômica foi a famosa frase do Capitão América. Agora, algo que foi muito lindo de se ver foi a concretização do sonho do Tony Stark que em Guerra Infinita havia sonhado que tinha uma filha com a Pepper onde dava o nome do tio da Pepper, de Morgan e aí quando a gente chega em ultimato ele tem uma filhinha super fofa e inteligente e muito bonitinha que se chama Morgan E isso foi uma das referências intercaladas de filmes mais lindas que teve Seguindo a conexão de pai para filha estamos falando agora de algo que só os fãs raízes ali do Homem de Ferro 1 pegaram que foi a filha do Homem de Ferro depois da morte dele né desejando apenas um simples cheeseburger Algo que foi o mesmo desejo do pai quando ele voltou ali do Afeganistão quando ele voltou da merda pela qual ele tinha passado Cara, foi muito legal essa referência Se tem uma parada que eu achei muito legal, eu pirei no momento e eu acho que muita gente não percebeu foi o pulo do Homem de Ferro da Torre dos Vingadores onde ele pulou de uma forma idêntica ao pulo dele muito marcante em Vingadores 2012 quando a armadura vem pela pulseira dele e ele se transforma só que a gente vê a diferença da tecnologia dele Cara, foi algo sutil, mas muito legal Agora comentando sobre formas de combate tivemos dois tipos de golpes já vistos um em Vingadores 2012 e um em Guerra Civil onde temos aqui o combo do Thor com o Homem de Ferro que a gente havia visto em Vingadores só que com uma forma diversa, um brigando contra o outro onde o Thor arremessava um monte de raio no Homem de Ferro e aí eles soltavam os raios tudo de volta e aí em ultimato eles usaram isso como um poder para atacar o Thanos e também tivemos a Natasha e o Clint brigando para ver quem ia se sacrificar pelo outro onde eles usaram ali na primeira forma de combate entre os dois o mesmo golpe que deram um contra o outro em Guerra Civil Já que falamos de Guerra Civil devemos citar o fato de que o Capitão América que tinha tido uma conversa ali com o Homem-Aranha e eles falaram onde cada um morava no momento ali da guerra toda em ultimato ele ouviu a voz do moleque e já reconheceu como o Queens onde, cara, se você viu Guerra Civil você vai entender do porquê ele chamou ele assim Assim como também tivemos o Pantera Negra que falou que não ligava para o nome do Clint mas na hora ali de passar a manopla do infinito algo super importante você vê que ele é um rei que ele com certeza lembra dos nomes até quando ele fala que ele não liga e aí ele fala Clint, passa a manopla Mano, lindo Outra mini referência que aconteceu em Ultimato que faz uma determinada relação com um filme bem menosprezado pelo público é a Pepper falando que um dos maiores fracassos da vida dela foi não ter conseguido tirar o Tony Stark da vida do Homem de Ferro e isso faz relação com Homem de Ferro 3 onde ele desistiu de tudo por um momento, né das armaduras ali dos... eu ia falar dos Homens de Ferros mas a real é que é dele, né então as armaduras do Homem de Ferro e aí no Vingadores 2 Era de Ultron ele já tinha voltado a ser o Homem de Ferro como se nada tivesse acontecido Temos uma determinada homenagem ao Doutor que deu o Super Soro para o Steve Rogers onde muita gente criticou no final de Ultimato o fato do Steve ter dado o escudo, né ter passado o manto de Capitão América para o Falcão e não para o Soldado Invernal quando no momento em que ele ia decidir ser um soldado, né ser o Capitão América o Doutor que passou o Soro para ele falou que e o Falcão era exatamente um homem bom se teve algo que eu estranhei quando vi em Vingadores Ultimato foi como a Capitã Marvel sabia onde o Homem de Ferro estava porém depois eu me liguei que tudo fazia relação como uma continuidade a cena pós-crédito de Capitã Marvel onde ela encontra os Vingadores e pergunta onde é que está o Fury e aí provavelmente eles tiveram uma conversa e aí falaram mano, busca por favor o Homem de Ferro e aí tivemos a conexão em Ultimato com a aparição dela pela primeira vez agora se teve uma referência que eu só peguei com o povo comentando foi o fato da felicidade do Scott Lang pela sua namorada né a Vespa ter falado Cap chamado Capitão América de Cap quando ela mesmo havia zoado isso no filme Homem, Formiga e Vespa e aí ela acabou aderindo a este apelido Cap? Cap? Capitão América Capitão Cap Outra grande referência a Capitão América O Primeiro Vingador foi que em relação a amizade do Steve e do Buck né o companheirismo dos dois na hora de se despedir eles tinham uma certa frase ali muito bonita ou pelo menos naquele momento eles usaram essa certa frase e repetiram ela no final de Vingadores Ultimato quando eles iam se despedir e parecia que o Capitão América ia assumir por muito tempo quando ele só ia fazer uma viagem no tempo Não faça algo estúpido até eu voltar Como eu posso? Não Você está levando tudo isso estúpido Outra homenagem que o Ultimato fez em relação ao poder feminino diante do que havia já acontecido em Guerra Infinita foi que tivemos uma cena ali onde faltava uma mulher para salvar outra uma ajuda para uma determinada personagem e aí aparecia a Viúva Negra falando ela não está sozinha e tinha uma cena ali muito legal e nesse filme se repetiu essa homenagem só que sem essa frase a gente só viu a maioria das heroínas berés e maravilhosas da Marvel juntas para combater o Thanos Não se preocupe Ela tem ajuda Uma parada que foi do caramba também ver em Ultimato foi o Capitão América falando um palavrão Irmão se vocês querem saber como foi minha reação em relação a isso veja este vídeo aqui e o mesmo cara que falou um palavrão era o cara que estava falando Outra parte que eu queria destacar e que eu acho que foi mais um lado sentimental meu foi em relação ao amor do Howard Stark o pai do Tony pelo Tony que foi pouco explorado assim durante os filmes e o Tony sempre achou que ele odiava ele porém em Homem de Ferro 2 já havia tido uma cena do pai dele falando E aí a gente teve muito mais um vislumbre disso no Ultimato quando o Tony foi para o passado foi uma ótima despedida entre os dois Agora a outra parte que eu interpretei como uma grande referência foi em relação ao primeiro encontro da Gamora com o Peter Quill porque querendo ou não o primeiro encontro da Gamora com o Peter Quill no Ultimato foi o primeiro encontro para a Gamora né E aí foi muito parecido com o encontro que os dois tiveram na primeira vez em Guardians da Galáxia 1 que foi o que? Eles se encontrarem o Peter Quill querer ela e aí ela simplesmente responder com um baita combate contra ele né porque a diferença é que um foi uma ajoelhada e um foi um chute mas de qualquer forma os dois usaram as pernas Por fim tem uma referência aqui que eu vi muita pouca gente falando eu percebi isso minha mãe percebeu mas ninguém percebeu que foi o fato da referência do Homem de Féu falando picolé pensando no Capitão América em Ultimato isso aconteceu devido ao fato de que o Capitão América queria viajar no tempo e deu a ideia para o Homem de Féu e o Homem de Féu conseguiu ver que dava para viajar no tempo e aí picolé ele pensou no Capitão América por quê? porque no primeiro filme dos Vingadores ele chamava o Capitão América de picolé cara isso foi algo que meu Deus só um cara muito como eu para pegar agora se teve uma coisa que foi para os românticos e apaixonados ficarem meu Deus muito satisfeitos principalmente com um final perfeito para Ultimato foi a dança entre o Steve e a Peggy que era comentada em muitos filmes que era a alucinação dele em Era de Ultron que era o que ele queria ter com ela quando acabou o Capitão América primeiro Vingador ou quando ele reencontrou ela e ela já estava velhinha cara foi maravilhoso ver que ele teve um final feliz com ela agora se teve algo que fechou muito bem para o universo do Homem de Ferro foi o seu final cara a sua frase final fez relação com tudo fez relação com o Capitão América falando que ele nunca se sacrificaria fazendo referência com o reator Ark que a Pepper deu para ele assim como o Homem de Ferro achou que sobreviveu por um motivo e está aí cara essa cena final dele foi o motivo se tinha algo que os fãs do Capitão América queriam ver e que fechou muito bem o arco do Capitão América fazendo referência com tudo estabelecido em relação de ele ser um bom homem de ele quase ter levantado o martelo em Era de Ultron assim como ele salvou o Thor da mesma forma que o Visão tinha salvado o Thor em Era de Ultron assim como relaciona com Capitão América o Primeiro Vingador com as frases muito bem futurísticas do Caveira Vermelha E por fim se tinha algo que todo mundo queria ver e fechou com o chave de ouro foi o complemento da frase que a gente não havia visto terminada em Era de Ultron Então é isso galera eu falei aqui a maior parte das homenagens e referências que o Ultimato teve a os filmes dos 10 anos que a Marvel fez eu realmente queria só relembrar vocês sabe do quanto a Marvel é esperta do quanto ela realmente conecta tudo e a gente quer ver isso novamente daqui uns 10 anos e sim o filme tem muitas outras referências mas que são mais de visual assim né que a gente se veja e fala caraca é com aquele filme lá e que a Marvel fez muito bem de referenciar e homenagear no seu filme cara eu agradeço muito se vocês viram o vídeo até aqui eu espero que vocês tenham gostado eu postei um vídeo no Instagram hoje onde eu coloquei várias vários vídeos do povo reagindo a cenas mais impactantes importantes de Ultimato se vocês quiserem deem uma passada lá tá aí na descrição o meu Instagram e é isso obrigado por assistir o vídeo até aqui falou e se eu sou e se eu sou o único então 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 mas eu vou acreditar que eu não Transcrição e Legendas Pedro Negri